Via Sacra Contemplemos a primeira estação Jesus é condenado à morte Ao morrer crucificado Bom Jesus é condenado Por seus crimes pecadores Por seus crimes pecadores Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-nos, bom Jesus Perdoai-nos, bom Jesus Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remixes o mundo Leitura da Paixão de Jesus Pilatos perguntou Quem faria então com Jesus Que era chamado Messias Responderam todos Crucificam, crucificam Pilatos mandou trazer água e disse Eu não sou responsável pela morte deste homem Pilatos soltou Barrabás E mandou chicotear Jesus Para ser crucificado Pela tua Santa Paixão Morte e ressurreição Dá-nos, Senhor, a dor de ressurgirmos Jesus das injustiças Amém Contemplemos a segunda estação Jesus pega a cruz Com a cruz é carregado E do peso a cabrunhado Vai morrer por nosso amor Vai morrer por nosso amor Pela cruz tão oprimido Cai Jesus desfalecido Pela nossa salvação Pela nossa salvação De Maria lacrimosa Do encontro lacimosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Nós vos adoramos, ó Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Leitura da Paixão de Jesus Cristo Depois os soldados tiraram as roupas de Jesus E vestiram com uma capa vermelha E puseram em sua cabeça Uma coroa de espinhos Os ali cometeram Se ajoelharam e dizendo Dele a coroa Dizendo Viva o rei dos judeus Deus Com piadas nele Batiam com um bastão Na sua cabeça E Segundo Tiraram a capa vermelha E vestiram com suas roupas E Levaram para ser crucificado Pela tua santa paixão Morte e ressurreição Dá-lhe o Senhor o dom De não deixarmos Sozinhos os que sofrem Amém Contemplemos a terceira estação Jesus cai pela primeira vez Sobre o peso desmaiado Cai Jesus desfalecido Pela nossa salvação Pela nossa salvação De Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-nos Perdoai-nos Bom Jesus Perdoai-nos Bom Jesus Nós vos adoramos Ó Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remixes o mundo Leitura da paixão De Jesus Cristo Me atiraram Na Lama Eu não venho mais Do que o pó E as cinzas O Deus Que Clamo Pedindo a tua ajuda E não Me respondesse Eu oro E te não tenho Importâncias Comigo Oremos Pela tua santa paixão Morte e ressurreição Dá-nos Senhor O dom De vivermos E enxugarmos Os caídos Amém Contemplemos a quarta estação Jesus se encontra com sua mãe Vendo a dor da mãe amada Que se encontra desolada Com seu filho em aflição Com seu filho em aflição Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-nos bom Jesus Perdoai-nos bom Jesus Nós nos adoramos ao Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Leitura da paixão de Jesus Cristo Perto da cruz de Jesus Estava sua mãe e irmã dela E Maria esposa de Cleófales E também Maria Madalena Quando Jesus viu sua mãe Perto dele O discípulo que ele amava Disse Eis aí o teu filho E segundo disse ele Eis aí tua mãe Esse discípulo levou A mãe de Jesus para a casa E dali em diante Na casa Pela tua santa paixão Morte e ressurreição Pelo dado o Senhor O dom de apoiarmos As mães que perderam Seus filhos Amém Contemplemos a quinta estação Jesus Sirineu Ajuda Jesus a levar a cruz No caminho do cavário Um auxílio é necessário Não negueis o Sirineu Não negueis o Sirineu Pela virgem dor valorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-nos bons Jesus Perdoai-nos bons Jesus Nós vos adoramos ao Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Leitura da paixão de Jesus Cristo Quando estavam saindo Os soldados encontraram um homem Chamado Simão Da cidade de Sirene E obrigaram a carregar a cruz de Jesus Pela tua santa cruz de Jesus Pela tua santa paixão Morte e ressurreição Dare o seu dom E defendemos as penas Com as casas incomuns Amém Contemplemos a sexta estação Verônica Verônica enxuga o rosto de Jesus Eis o rosto ensanguentado Por Verônica enxugado Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-nos bons Jesus Perdoai-nos bons Jesus Nós nos adoramos ao Cristo E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Leitura da paixão de Jesus Cristo O Deus que disse Dai-nos trevas, brilhai a luz Foi que brilhou-nos Luz nos nossos corações Para ir dar conhecimento Da glória de Deus